Essa é a vacina da reação, né? Só que eu não sabia que era essa. Puta que pariu. É reação, minha filha. É reação. Gente, às vezes vão dormir em algum lugar. Na casa de família. Não sei o que lugar. Que aí vocês encontram os travesseiros, assim, dos sonhos que vocês nunca têm na casa de vocês. E dá vontade de roubar, não dá esses travesseiros. Sério, dá pra ir. Eu dormi nada dentro pra hoje. Eu tô com a doileira fundo do câncer, né? Acordei cedo. Isso é importante, né, minhas vidas. Porque, como eu não... Tô com saudade dos meus monstrinhos. Vim com o coração na mão, hein? Não acreditam? Saudade dos meus monstrinhos, hein? Passei quase uns... Seis dias com eles, e... Passar um pouquinho mais. Mas é necessário pra vida do artista, né, gente? Tem um lado artista que tem que fazer essas coisas. Porque como eu fico... Ah, ok. Como eu fico muito lá no Nordeste, né? E a preguiça de vir fazer as coisas não... Não deixa. Mas coisas assim, entrevistas é importante. Entrevistas é importante. Não pode deixar de vir, não. Entendeu? Porque são os programas chiques. Eu gosto de fazer os programas chiques da casa. Sabe? Coisas... Bão, 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 vão. Sempre que foi metido. Deixa. Aí tem uns que pedem, né? A gente quer que você conte piada. Digo, vou de jeito nenhum. Porque aí a piada não vem. Eu não tô... Eu não sou engraçado toda hora. Quase nunca, né, eu sou engraçado. Se tiver alguém ali na... Eu gosto de mexer com o povo. Vai pra mim com o tabiado. Aí eu, hein. Vim embora. Agora no meu show eu consegui. No meu show eu consegui. Vocês acreditam que o povo ria que só... Não sei como, né? Mas ria. Deixa eu pegar a intimidade. Vou cochilar um pouquinho. Acordo já. Ô, Delano. E o mulher que você tá... O que você tá dizendo coisa com o mendigo? Que ele tá arrasando lá do outro lado, hein, mulher? Você gosta de um panavoeiro, viu? Não adianta. Doutor não desculhambação, né? Ela não adianta. Mas ela arrasou. Mas ele tá lá, viu? Dizendo coisa. Não vai responder. É a mesma coisa que nada. Daqui a pouco ela aparece batendo boca aí. Pra que sumiu o mendigo? Esse meme aqui é a cara da Delano, né? Sei nem se ela já usou. Diga. Bom dia, doutora. Bom dia. É o bicho que eu gosto, viu? Saudadão. Gente, por que o povo é assim? Aí só o... Só o gato sair que as ratas faz a festa. E tá Bianca Nicole. Vou puxar tanto esses peitos dela quando chegar lá. Me apagar. Então me bota na casa de cabeça pra baixo. É pra isso. Parece a feira da Sulana. Vocês estão mandando dormir. Mas eu não consigo deixar vocês, não. Não consigo, não. Ter um apego grande. Instagram não pode acabar, não. Sabe? Vocês têm que se manter aí. Mesmo nesses trancos de barranco. Porque... A gente se ama, né? Bruxas e bruxos. E eu não tenho paciência nenhuma de fazer dancinha, meus amores. Passei dessa fase. Tô com 30 anos. Com uma... Uma arcária dentária de 60. Oxe. A arcária dentária. Com... É, por debaixo dos dentes tá de 60 mesmo. Então eu não tenho. Eu tenho ódio. Eu tenho... Na verdade eu admiro, né? Que é a nova geração e tudo. Lindo, né? Porque vocês sabem que são velhas. Mesmo sendo novos. São tudo umas velhas carcomidas, acabadas, cansadas. E não vou fazer dancinha, não. Hoje não. Se eu começo a dançar do meu jeito, parece que eu tô ultrapassado. Porque tá todo mundo batendo a mão na cabeça. Ou é girando pro lado. Ou é fazendo assim. Aí eu quero dançar um forró. Eu me sinto assim. Um extraterrestre dançando forró. Porque parece que ninguém dança mais forró. Entendeu? Ah, gente. Eu tô arrasante, sabe? Assim, quando você começou aqui, você... A nova geração chegou. E você não faz par... Eu fico passado porque até ontem eu era a nova geração. Meu Deus. Eu sou uma velharia, né? Mas uma velharia é rica. 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 Posso me dar o luxo de descansar? Isso é amor. Você ficou enquanto eu tava assim, só fingindo que tava dormindo. Pra que isso, meu mendigo? Se vacilar, eu te coloco no presídio. Do que vale esse sebo, do que vale essa lábia. Se eu pego você, você não é de nada. Paguei, gente, como eu tô ridículo. Então, por favor, eu te do que ancha. Eu vou te fazer essa lábia. Obrigado.